Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você, lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada, análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Dor de amor tem jeito, teu amor próprio te salvou, está tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então à pergunta dela que diz assim, Oi, André, soube esses dias que meu ex está noivo e vai se casar. Não faz nem um ano que terminei com ele. Tô com um ego ferido porque tô me tratando da depressão e não tenho ninguém. Só tô conhecendo rapazes, tá? Você tá com depressão, não tá conhecendo ninguém, então quer dizer, e ele já tá pra se casar. Então, ele venceu. Venceu o quê? Né? Venceu o quê? Não estamos aqui pra competir com ninguém? Temos que provar nada pra ninguém? Essas competições, nós que colocamos na nossa cabeça. Nós que enfiamos isso. Nós que criamos isso. Sabe aquele tio que falava de você? Isso, daí não vai querer nada com nada. Sei lá, te colocava às vezes pra baixo. Isso, daí só fica jogando videogame. Hoje, talvez você seja campeão de videogame, não sei o quê. E porque você quer provar pro seu tio. E eu não tenho que provar nada pra ninguém. Ok. Ó, meu tio falava que eu não ia... Que era vagabundo, que não saia de casa. Tá vendo? Ganho a vida hoje jogando videogame, fazendo uma coisa que todo mundo... Eu não, né? Eu não jogo, não tenho paciência. Mas assim, que uma grande parte... Vamos falar assim. Uma grande parte da população gostaria de... O que as pessoas fazem por hobby, eu faço por prazer e ganho por isso ainda. Então, ok, legal, deu certo. Mas eu não tô fazendo isso porque eu tenho que provar pro meu tio. Beleza, deu certo. Eu posso até falar, gente, meu tio falava isso e tal. Aí, ó, hoje, tá vendo? Que bacana. Por isso, não ouçam o que as pessoas têm a dizer e tal. Ou seja, isso pode me trazer lições. Então, não estamos aqui pra competir com ninguém. Minha querida, ele seguiu a vida dele, conheceu uma outra pessoa, construiu um sentimento com ela, resolveram se casar. Ah, eu tô com depressão. Cada um segue um caminho, minha querida. Ele, talvez tenha terminado o relacionamento, a gente não sabe aqui, né? Se eu estivesse conversando com você, eu ia perguntar, tá, e esse término ocorreu como? Ah, André, foi ele que terminou comigo, fui eu que terminei com ele, não sei. Agora, tá vendo? O término ocorreu, talvez ele já não estivesse mais sentindo um sentimento para sustentar uma relação amorosa em relação a você. Talvez você não. Talvez você ainda tivesse, por isso que você afundou um pouco mais, porque quando a gente ainda gosta e a gente tem que se deparar com um término, quando a pessoa termina com a gente, é mais difícil. Então, pra ele a superação foi mais fácil nesse sentido, porque ele deixou de gostar para sustentar uma relação amorosa. Depois ele pode ter conhecido uma outra pessoa, desenvolveu um sentimento por ela, e agora resolveram se casar. Se vai dar certo, não sabemos, esperamos que sim. Agora, você tem que seguir o seu próprio caminho, minha querida. Ah, eu não tô com ninguém, e daí? Siga o seu caminho. Essa bendita mania que a gente tem de comparar. Então, porque o meu vizinho tem o carro aqui, eu tô com esse carro aqui ainda, nem consigo trocar de carro, meu vizinho tá com carro, não sei o quê. Ai, nossa, eu nem saio de casa de manhã assim no horário que ele tá saindo, porque ele se acha, não é que ele se acha, é que você que se sente menos. Não é o seu vizinho que se acha. Ele só olha pra te dar bom dia, mas você acha que ele tá olhando pra dar bom dia porque ele quer se aparecer. É você que, na verdade, tá querendo se esconder. Não é ele que quer se aparecer. Estão vendo? Essas coisas só estão aqui. Somos nós que colocamos. Sim, tem gente que realmente se acha, mas tem muitos outros que não se acham. É a gente que acha que eles se acham. Por causa do jeito que nós estamos nos vendo. Porque talvez a gente olha e fala, ah, aquele lá tá se achando. Ah, hum, hum. A gente pega ranço do nada da pessoa. A pessoa não fez nada. Porque muitas vezes o problema tá em nós. Porque a gente se compara. Ah, aquele lá só porque tem dinheiro. Porque talvez eu que gostaria de ter, eu que gostaria de saber que eu posso comprar o que eu quero, e eu sei que a pessoa pode comprar o que ela quer. Ela tem quanto dinheiro ela quer. Ela tem um monte de dinheiro. Aí eu acho que ele tá se achando. Então, quer dizer, meu noivo tá se casando. Cara, ele seguiu a vida dele. Ele não tá mais conectado em você. Ele seguiu a vida dele. Construiu a história dele. É injusto isso. Injusto o quê? A pessoa seguir a vida dela. É injusto eu fazer isso comigo. É injusto eu parar a minha vida por causa de alguém. É injusto eu fazer isso comigo. Então, às vezes, a gente fica nessa posição da vítima e isso não vai ser nada legal. A posição da vítima é uma posição que amarra as pessoas. Elas se olham com dó. Elas se olham com pena. E eu aqui sozinho, sem ninguém. Coitadinha de mim. Por que você tem dó de você? A gente olha com pena pra gente. Bobeira. Bobeira. E parece que a gente, então, gostaria que a pessoa nos desse uma satisfação ou que, ao menos, ele estivesse mal um pouquinho. Eu não vim a este mundo para corresponder às suas expectativas. Assim como você não veio para corresponder às minhas. O dia que a gente começa a entender isso, a nossa vida começa a melhorar. Quando a gente começa a colocar isso em prática, aí a coisa começa a funcionar. Enquanto isso não acontece, dificilmente, a gente sempre vai entender essa competição, a gente sempre... E isso é difícil, entrar na cabeça das pessoas. Eu vejo isso acontecer direto e reto. A pessoa fica como se fosse uma gangorra. O eixo, ainda que me norteia, é a outra pessoa. Ou seja, se ela está lá embaixo, eu estou lá em cima. Olha lá, está vendo? Ele está mal, não sei o que. Então, agora eu me sinto bem, estou justiçada. Se ele está lá em cima, ele vai se casar, já está em outro relacionamento, eu estou lá embaixo. O eixo continua sendo a outra pessoa. Agora eu vou te dizer uma coisa. O eixo da outra pessoa não é mais a gente. Por isso que ela está seguindo. Só que nós mantemos ela como o eixo na nossa vida. É por isso que a nossa vida não segue. O dia que você entender que o eixo da minha vida sou eu. Eu tenho que tomar as rédeas. Eu tenho que decidir. Eu tenho que me reerguer. Eu tenho que entender. Oh, foi triste e tal, eu gostava dele e tal. Mas a vida continua. A hora que eu entendo que o meu eixo sou eu, o que eu vou fazer daqui pra frente e que não tem problema eu não estar com ninguém, e eu não estou com ninguém. Então, por isso que eu estou nesse fundo do poço? Porque eu não estou com ninguém? Eu estou comigo, meu bem. Você está com você. Agora, me parece que as pessoas consideram que estar na própria companhia é um grande castigo. Se eu não estiver com alguém, é porque eu estou sendo punido pelos deuses? Aí fica difícil. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL